Olá pessoal, boa noite, eu sou Kelly Coelho, sou professora da Chimpin Taiti Academy Brasil e hoje estou aqui para compartilhar com vocês mais um movimento que nós vamos começar do zero a um, né, para que você possa treinar tranquilamente, independente de sequência, mas é um movimento muito interessante, é um movimento de, e é um movimento que é pressionar, desculpa, pronto, voltei, 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 pronto, e eu quero aproveitar e convidá-los, né, para deixar o seu like, compartilhar as nossas lives, compartilhar os comentários, né, o que nós temos passado para vocês. Nossa academia está oferecendo durante a semana uma programação de segunda a sábado, sendo que a segunda-feira, a partir de segunda-feira, às sextas, às 19h, nós temos lives, temos o programa Espírito Conecta, e no sábado nós temos às 9h da manhã, né, live com o Mestre Magno Moenho, Magno e o Senhor. Então, hoje, vamos começar a segunda-feira se colocando no presente, no agora, né, às vezes a gente fica, e como é que fala, é, é, tão ocupado, como que vai ser a semana, planeja isso, planeja aquilo, as coisas mudam, né, as circunstâncias se transformam e nós temos que ser adaptados. E, agora, nesse momento, nós tiramos para estarmos aqui, fazendo o Tai Chi Chuan, essa arte marcial chinesa, com um interno que tem fundamentos milenários, mas ela é centenária, né, a organização dela, e o estilo Shen, em específico, ele trabalha muitas coisas para, em termos de fortalecimento, de marcialidade, e, né, o Tai Chi, Chi Kung, Yang Kung, nossa, Yoga, tem tantas coisas boas que a gente pode fazer, e, hoje, nós estamos começando com o Tai Chi Chuan, nesse momento, pés paralelos, dá para ver os pés aqui, pés paralelos, aqui, isso, respira, se organiza, evita todas as distrações, tudo que te vem em volta, todas as vezes tem barulho, movimentação, se conecta. Alinha o corpo, observa como está, ai, hoje, Keri, eu estou super legal, estou super bem, hoje não tem dor, não tem pensão, eu estou aqui porque eu quero curtir o Tai Chi. Maravilha! Então, você vai curtir com a gente. Vamos explorar o máximo que pudermos. Nesse momento, queixo retraído, topo da cabeça para o alto, ombros pesados, cotovelos. Inspira, solta o ar. Solta o ar. E agora, afunda o externo e conecta o afundo externo. Arredonda as costas, alonga a coluna, expande, céu, terra. Respira, respira, amplia. Maravilha! Começa a trazer a respiração, para o tanquinho. Um dedo, dedo na direção do umbigo, desce, quatro dedos, mais ou menos, nessa região. Então, expande a respiração, até aqui. Organiza. Relaxa a musculatura facial, cabeça. Tô até relaxando demais, né? Tô até relaxando demais, né? Tô vocejando, ó. Ok, solta. E, peixe. Vamos lá. Peso, tô fazendo espelhado. Peso na sua perna direita. Levanta o calcanhar, sente, ó. Sente. Precisa pra você perceber. Ó, sente. Saindo o calcanhar, saindo o peito do pé do chão, a ponto do pé. Percebe toda a musculatura trabalhando, movimentando. Aí, agora, eleve. E abre o passo. Calcanhar. Na largura dos ombros. Ó. Agora, divide o peso. Divide. Peso nos calcanhares. Os glúteos pesam. A estrutura está é... Como é que fala? Firmada. Agora, abre. Torce o... Como se fosse parafusando a perna, abrindo o quadro. Nós chamamos de abrir o quadro. Aqui, a parte do quadril. E aqui, a gente, ó. Acerta. Relaxa. Relaxa. Relaxa tudo. Ok. Agora, se conecta com você mesmo. Pensa. Visualiza. visualiza. Ver como que você está. Relaxa novamente. Faz uma nova chicagem. Ótimo. Esse trabalho que nós fizemos agora é um trabalho chamado trabalho interno. Leipom. e onde você estiver, estiver para se preparar para uma reunião, o que você for fazer, você se organiza, para e pega a sua mente, a sua mente fazendo com que ela foque na respiração e e a mente, as sensações. Desce, assenta tudo no tanquinho. Ótimo. Feito esse trabalho, agora nós vamos começar. Peso. Peso. Muda. Peso. Quer, mas você mudou o peso, você está levantando, você está abaixando? Não. Ó, vou ficar mais próximo para que vocês possam ver. A mudança do peso não muda. Ó, senão minha testa some. Está vendo? Você vai trabalhar para que você faça esse movimento, ó, ó. na horizontal. Trabalha o fortalecimento dos joelhos, da musculatura aqui, da parte anterior da coxa. Trabalha tudo a estrutura que está aqui, mantendo aquela torção para que fique enraizado, nós chamamos de enraizamento. Onde a estrutura está posta embaixo, pesado, embaixo, leve, relaxado, solto em cima. Embaixo, nós estamos trabalhando, mas também estamos trabalhando de forma relaxada. A perna, você não está contraída para fazer os movimentos, relaxado, relaxado, você trabalha com relaxamento. Fã, som, relaxando. Fã, som, com, aí nós temos uma sequência em que nós trabalhamos vários exercícios que é só para relaxamento. Nesse momento, só trocando peso, mantendo o quadril, os glúteos pesando lá nos campanhares. Vou voltar aqui, para ficar claro, que vocês possam ver aqui, ajustando, ok? comigo, e aqui, ó, atenção, mudou o peso, recolhei, assentou, abre o passo, calcanhar, muda o peso, recolhe, do mesmo jeito que a gente fez lá, calcanhar, sola do pé, ó, fica aqui para ver se dá para ver. Aqui, calcanhar, sola do pé, ponta do pé, agora, sobe, junto, ó, junto. Relaxou? Abri o passo de novo. Calcanhar, pé, está estável, peso. ajustando, peso, de novo, sentindo, calcanhar, sola do pé, ponta do pé, recolhe, calmo, tranquilo, estruturado, forte. Agora, mais uma vez, abre o passo, calcanhar, largura dos ombros, colocou o pé, peso, recolhe. Mais uma vez, abre o passo, peso, recolhe. Agora, vou ajustar aqui, ou quase uma distância. Abre o passo, ó, ponta pra lá, peso, ajusta o pé, aqui, virou, peso, peso, peso. Quando ajustou o peso, ficou aqui, recolhe. Preparou? Passo. Pronto. Está aberto. Peso. Ajustou, recolhe. Mais uma vez, passou, peso. Ajustou o pé, voltando pra frente, recolhe. Está fácil, né, Kelly? Vamos lá. Nós vamos melhorando aqui, cada vez mais. Passo, peso. Ajusta o pé, novamente, recolhe. Observe que eu comecei na postura do i preenchi. Nós não saímos de nenhum outro movimento, já começamos do zero. Estou te ensinando a começar o movimento do zero. E vamos estruturando. Mais um, peso. Comigo, mais uma vez. Volto. Peso. Agora, abrindo o passo, peso. Voltou. Nós vamos agora trabalhar mãos. Sem abrir passo. Estruturou aqui de novo? Vamos lá. Ó. Vamos começar. Vamos daqui. Bola. 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 Mão. Longe do corpo. Não aqui, nem aqui, nem aqui, nem cortar, nem quadrado. Longe. Nós vamos fazer bola. Aqui comigo. E, quando nós recolhermos, nós vamos recolher o pé. Ok? Ok? Recolher. Ó. Mão, pé. Muda o peso. Bola. Relaxa. Ombro. Contra os dedos. Mais uma vez. Pro outro lado agora. Mão, pé. Alcanhar. Abre. Bola. Recolhe. O pé já tá treinado, então agora é com a mão. Vamos lá. Mais uma vez. Pro outro lado. Pé e mão. Abre. Recolhe. Junto, ó. Vem aqui, ó. Recolhe aqui. Recolhe. Recolhe, tá? Quando, quando eu tô saindo da bola, recolhe aqui, aí nós vamos expandindo. Passa o mão. Peso mão. Agora. Bola. Pode ser menor a bola que ela? Pode. Só não pode ser aqui. Não pode ser fechada. Ela, no caso, o ideal é que ela fique aqui. Mais uma vez. Aqui. Mão. Peso. Bola. Aqui. Dá pra colocar uma contagem aqui, que ele dá. Se ele quiser colocar. Ó. Um. Dois. Três. Abre. Um. Dois. Muda peso. Muda braço. Três. Recolhe. Feche. De novo. Pro outro lado. Mesma contagem. Abre. Um. Muda peso. Três. Recolhe. Agora, vamos acrescentar comigo. Atenção. Entra. Abre. Passo. E. Peso. Ok? Volta. Agora. Não, aqui. Tenho te perguntado. Ah, sim. Abre. Peso. Recolhe. Feche. Volta. Bola. Recolhe. Fica melhor. Peso. Mão. Bola. Pro outro lado. Abre. Aqui. Aqui. Olha a distância que a minha mão está do corpo, tá? Ó. Na hora que eu vou abrir, ó. Abre. Ó. Muda o peso. Tá vendo aqui? E recolhe. Tá vendo? A mão não está aqui. Aqui. Amplo. Amplo. Ó. Abre. Muda. Recolhe. E aqui, ó. Quando entra. Tá vendo? Não cola. Entra. Desculpa. Entra. Porque é como se você entrasse dentro de você. Preparou. Ó. Passo. Agora. Abre. Vou ajustar aqui. Abrindo aqui. Esse movimento é o movimento team. Ó. Ajustou. Ajustou o pé. Recolhe. Entrou. Preparou. Passo. Lembra do passo que a gente deu antes? Treinou? Agora. Vamos acrescentar. Funda aí. Pressiona. Mais uma vez. Ajusta o pé. Bola. Entra. Passo. E. Afunda. Espanha. Aí você pode ajustar os pés. Nesse momento. Ajusta esse calcanhar. Pra não ficar muito aberto. Assim. De novo. Ajusta. Longe. Amplo. Bola. Ombro relaxado. Cotovelo relaxado. Agora vem. Entra. Abre o passo. Afunda. E. Expande. Ajusta. Longe. Ok. Olha aqui. Tá vendo? Você vê aqui. Nessa lateral. Aqui. Eu tô indo na sua direção. Esse braço aqui. Ele não fica aqui pra trás. Nem pra cá. Pra causar tensão. Ele expande. Aqui. Na minha diagonal. Tá vendo? Esse aqui. Na lateral. Diagonal. Lateral. Diagonal. Expande. Ok? Mais uma vez. Vamos fazer a contagem lá pra facilitar? Vamos ficar de costas, tá? Pra facilitar. Tá ruim aí? Deixa eu ver aqui. Olha a câmera como é que ficou aí. Vamos lá? Estamos saindo daqui. Como se fosse o IPX. Do zero. Vamos lá? Organizou. Peso embaixo. Glúteo pesado. Calcanharos pesados. Topo da cabeça pro alto. Eixo. Estruturou. Vamos lá? Recolhendo. Ó a bola, ó. 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 Bola. Um. Vai. Um. Dois. Entra. Três. Passa. Quatro. Afunda. Cinco. Expande. Ajusta. Pro outro lado. Um. Ajusta. Bola. Um. Dois. Entra. Três. Passo. Quatro. Afunda. E agora expande. Ajusta. Pé. Pé. Tá dando pra ver o pé aí? Não, né? Vou colocar mais pra cá. Precisa pra ajustar. Fazer mais uma vez. Daqui. Bola. Um. Dois. Entra. Três. Passo. Quatro. Afunda. Cinco. Expande. Pressione. Ajusta. Calcanhar. Pé. Para o outro lado. Um. Ajusta o pé. Dois. Bola. Três. Entra. Ou condensa. Quatro. Passo. Cinco. Afunda. Três. Pressiona. Deixa eu mexer. Observa. Que nesse movimento. Nós estamos. Aprendendo. Até onde você vai pressionar. Até onde você. Você vai poder fazer. O gol. De forma que você. Mantenha. O seu sentimento. Mantenha o seu alinhamento. E. Mantenha o seu equilíbrio também. Eu já estou aqui suando gente. É o movimento. É a energia mesmo. Então. Nesse movimento. Tim. O pressionar. Quando nós. Fechamos. Como no Taishin. Na vida. Nós temos os movimentos. De expansão. E os momentos. De recolhimento. De condensar. Especificamente. No Taishin. A gente condensa a energia. Nesse caso aqui. Condensa. Para preparar. Para o golpe. Abrir o passo. Afundo. Relaxou. Agora vai. Pressiona. Peso. Pé. Mão. Pressiona. Golpe. Observe aqui. Se eu for muito adiante. Eu desalinho. Está vendo. Não ficou o meu Tantem. O Tantem. Do. Superior. O do meio. E o de baixo. Ó. Eles têm que estar alinhados. Eu vou. Mas eles ficam alinhados. Se eu pressionar demais. Desalinho. Se desalinhar. Eu estou. Está dado ao desequilíbrio. A queda. Ou o meu oponente. Me derrubar. E quando a gente traz essas. Essas situações para a vida. Né. A gente tem os momentos em que nós temos que pressionar. Que empurrar. Que recolher. Né. Que expandir. E temos os momentos em que nós temos que condensar. Condensa. Aí. Relaxa. Organiza. Chegou? Dá o passo. Prepara. Planeja. O que eu vou fazer? Agora eu vou pressionar. Então. Para eu pressionar. Até nas circunstâncias da vida. Eu tenho que estar preparada. Afunda. A força vem. A força vai. E ajusta a base. Ajusta. E. Show. Chega. É. Vou fazer mais uma vez aqui. Para a gente. Vamos agora lá pessoal. Com uma contagem. De frente. Já fiz de costas. Para que vocês pudessem acompanhar. O primeiro. É. De quando nós fazemos. Ele é. Para a esquerda. Não estou fazendo espelhado. Tá? Ele vai para a esquerda. E depois. Para a direita. Ok? Nós fazemos para a direita. E encerramos aqui. Nessa diagonal. Então assim. Mas. O lugar onde você estiver. Você treina. Você sai daqui. Eu quero treinar só. A bola. Tá ótimo. Porque esse negócio de torcer. Quando você faz isso aqui. Que você. Torce. Parece que está torcendo muito. Eu acho que eu tenho que treinar. Então vamos treinar. Treina a bola. Treina. Torcer. Primeiro. Condensar. Beleza. Vou treinar para o outro lado. Quero treinar para o outro lado. Aqui. Condensa. Condensa. Tá? Sem fazer isso. Sem tensionar o ombro. Sem fazer um negócio assim. Colado na orelha. Não. Relaxa. Condensei. A energia tem que estar aqui. Ela não tem que ir para lá. Aqui. Condensa. Aí vou abrir o passo. E o passo aqui. Veja que interessante. O passo. Ele não é. Ele não é na minha paralela. Ele é para trás. Tá vendo? Ele é um pouco na diagonal. Prazer. Por quê? Aqui eu tenho base. Pra desviar. E base. Pra. Ter a força. Pra fazer com que a força saia daqui. E vai lá. Na ponta do meu dedo. Certo? Então. Quando. A gente está fazendo assim na câmera aqui. Você olha. Se eu. Como no meu caso. No meu piso. Eu não tenho uma referência muito clara. Pra vocês aí. Você pode pegar. Tá só aqui na lateral. A gente abre um pouco pra trás. Ponta do pé pronto. Vai ao gol. Depois. Volta o pé. Volta. Ajusta. Você vai treinar só ele. Ajusta. Condensa. Prepara. Relaxa. Abre passo. Calcanhar. Calcanhar. Agora a ponta do pé. Tá apontando pra onde vai? Tá. Abre. Afunda. Vai. Agora eu vou voltar. Aquele. Como é que eu volto? Volto o pé pra essa. E ajusto o pé. Volto o pé. Ajusto. Prepara. Pra poder fazer a bola de novo. A primeira bola que nós fizemos. Nós vamos fazer nesse movimento. Quando a gente migra de um pro outro. E aqui. A gente vai estar trabalhando de forma que elas se olhem. Imagina que elas têm olhos aqui. Aqui e aqui. E aí. Elas se olham. Tá. Elas se olham. E você vê que você trabalha de forma coordenada. Ó. Uma sobe. A outra desce. Uma sobe. A outra desce. E nós vamos treinando. Longe do corpo. Longe. Não aqui. Isso não. Aqui. Longe. Amplo. Não precisa passar da altura da cabeça. Tem alguns movimentos que passam. Mas nesse caso aqui. Não aqui. Aqui. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui interessante nesse movimento. É... O que eu falei do desalinhamento. Que aliás, gente. Eu levei um tempão pra poder entender esse movimento, sabe? Eu levei um tempão pra poder enxergar que nesse movimento. Eu não tinha que fazer isso. Tá vendo? Eu olhava e eu enxergava isso. Só que... E mesmo que o meu professor não fizesse. Até os olhos, como diz o meu professor Wagner, tem que ser treinado. Então, quando eu treinei, preparei, organizei, agora tá aqui. Minha estrutura. Tá montada. O que foi? É o peso. Olha lá. O peso foi. Eu não tô assim. Eu nem pra frente. Então, quando você for treinar, procura observar esse eixo. Procura observar esse centramento. Porque ele vai fazer diferença. Inclusive, na sua postura. Quando você anda... Eu comecei a observar como é que eu andava. Comecei a observar como eu me sento. Como o meu corpo tá desalinhado ou não. E, olha, por incrível que pareça, pessoal. As dores nas costas diminuem muito. Porque você já tá alinhando e procurando sempre fazer esse... Todo dia, gente. Esse encaixe de quadril, essa expansão da coluna. Pra que você possa ficar mais relaxado. E peso. Quando treinar, usa um espelho ou um reflexo pra que você possa observar. Pra ver se eu não tá fazendo isso. Quando você tá treinando, nossa, eu tô assim. Nossa, eu tô pra trás. Eu tô desequilibrando. Então, começa de pouquinho e vai avançando. Pessoal, por hoje é só. Eu quero agradecer a presença de todos. Mais uma vez, minhas queridas aí. Ana Zuleide, Ana Zilene. E as pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Compartilhem. Treinem. Vê aquilo que você acha interessante. Mande sugestões pra gente. Entendeu? Deixa o seu like. Pra gente poder... E... Como é que fala? É... Ai, gente. Deixa o like de vocês. Pra gente saber que vocês estão gostando, né? O resumo da obra é esse, né? Meu filho acabou de passar aqui também. Não tem paciente. Só um minutinho, filhinho. Lá vai. Gente, então eu vou encerrar a live. Quer aqui? Vou comentar a versão. Nós vamos encerrar agora a live. E agradecer a vocês pela presença. E desejar uma ótima semana. Essa próxima semana seja uma semana abençoada. E... Nosso mês. E todos... Não percam o restante da programação. Temos muitas novidades aí no ar. Sejam bem-vindos. E que Deus nos abençoe. Isso aqui é o quê? Aqui. Esse é o meu pequenininho. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.